Ágil nas subidas e veloz nas retomadas, essa é a Cannondale FSI Carbon 4 2020. Fabricada com quadro balistec carbon, tecnologia Boost, suspensão left, 100mm de curso com trava no guidom. Aros da WTB com tubos ready e pneus Schwab em Racing Ralph Performance Addicts. Equipada com câmbio NX Eagle de 12 velocidades, mesa, guidom, canote e selim próprios da marca Cannondale. Legenda Adriana Zanotto